Bom dia, acorda e Deus tem uma palavra para você, claro né, você quer viver tudo que Deus tem para sua vida, então desperta, não somente abrindo seus olhos físico, mas também abrindo seus olhos espirituais, Deus te chama para viver uma nova história, quem você quer ser, quem você quer ser, Deus te pergunta hoje, se posicione, porque o Senhor quer abençoar você, hoje são destravadas chaves na tua vida, Deus vai fazer coisas extraordinárias acontecerem, hoje é sexta-feira, 19 de julho de 2024, eu sou a Bispa Virgínia Arruda, e eu trago para você a palavra do dia. Quero convidar você, que tem o sonho de conhecer a Terra Santa, eu estive lá agora com a minha família, Bispo e a guerra, a guerra, ela não está em Jerusalém, que é para onde nós vamos, irmãos, iremos fazer um ato profético do voto de Ana em Shiló, quero levar você comigo no lugar onde Ana foi restaurada, onde Deus abriu a madre dela, são poucas vagas, então se você tem o desejo, se você confia em mim, você que é meu seguidor, confia em mim, então você vai entrar em Israel, vai fazer os atos proféticos e vai sair comigo, em nome de Jesus, se Deus permitir, chama agora no WhatsApp 0119-6576-6881, garanta o seu pacote, leve alguém que você ama, nós vamos entrar ali em nome de Jesus, fazer nossas orações e vamos voltar para nosso país, para nossa cidade em paz, então garanta sua vaga, porque são limitadas. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz assim, Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você que me escuta hoje, você é covarde? Você costuma meter a cara quando vê que as coisas são fáceis e quando dificulta você corre? Você costuma desafiar Deus em quem for necessário dizer, pode vir fervendo, pode vir quente que eu estou fervendo, é assim que você faz? Hoje o Espírito Santo me manda te dizer, para de desafiar o desconhecido, para de correr quando a guerra se levanta contra ti, porque guerras que você tem vivido, é você que tem procurado, Deus manda te dizer que tem muita coisa que você tem enfrentado, que não vem dele não, foi você que buscou, e na hora que a guerra chega, você grita e diz, é culpa de Deus, ele manda te dizer que não é culpa dele, a culpa é sua, porque você se acovardou em meio ao combate, você tem mentido para você mesmo, mentido para Deus, mentido para as pessoas, você tenta transparecer algo que você não é, e Deus manda te perguntar, você não cansa não? Você não cansa de ser covarde? Você não cansa de fingir? Você não cansa de faz de conta? Assim diz o Senhor essa manhã, aplana o teu caminho, endireita o teu rastro, como você quer ser lembrado pelas pessoas? Como você quer ser conhecido? Aonde você quer chegar? O Senhor manda te perguntar, os teus feitos hoje na terra condizem com a minha palavra? Ainda te lembras? Ainda te lembras de tantas coisas que me prometeste e nada cumpriste? Quem pensas tu que é? Para desafiar o próprio Deus que comando todas as coisas? És apenas um vermezinho de Jacó, pobrezinho de Israel, mas eu, Senhor Todo-Poderoso, sou aquele que olho para ti, que te defendo, que te sustento, que te alinho, mesmo quando você me vira as costas, mesmo quando você não quer nada comigo, eu continuo defendendo você, sabe por quê? Porque te amo, mas hoje te digo, toma posição, te levanta e coloca a mão no arado, o arado que um dia você votou no altar, que não abandonaria, que não largaria, o arado que uma vez você olhou para mim e disse, se o Senhor me der, eu vou fazer isso e aquilo, por que não cumpres a tua palavra para mim? Acaso tu não tens palavra? Não sabes por acaso que aquele que faz um voto a Deus e não cumpre é tolo? É melhor que não fizesse? Onde está a tua consciência hoje, diz o Senhor? Ele diz, eu te dei espírito de poder, eu te chamei para vencer, eu te chamei para que você vivesse coisas extraordinárias da presença do meu espírito, eu te chamei para que pudesse te chamar de amigo, eu te chamei para que pudesse caminhar comigo, mas como tu foge do meu propósito? Foges como um ladrão que pegou algo precioso e não quer ser pego? Mas eu quero te lembrar nesse dia, diz o Senhor, aonde fores, eu estarei vendo a tua vida. Não tens aonde se esconder do meu olhar, é como chama de fogo que contempla toda a terra. Eu, teu Deus, essa manhã te digo, para de te acovardar, para de quebrar os teus votos comigo. Senhor, vou fazer um voto que a partir de hoje não bebo mais, minha boca não vê mais cachaça. Quantas mentiras vais me falar, diz o Senhor? Senhor, Senhor, faça um voto de ser um bom pai, minhas mãos não tocarão mais na Maria Alice, e por que a tua mão está tocando, Eduardo? Senhor, faça um voto de não usar mais droga, eu vou ser agora um homem segundo o teu coração, porque não cumpres. Senhor, a partir de agora vou ser fiel a ti, eu prometo, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou ser o melhor homem do mundo, porque não cumpres. Quero que tu saibas que eu conheço as intenções do teu coração. Ninguém barganha comigo. Tu pensas que me prometendo e não fazendo, eu vou fazer por ti. Eu tenho, sim, propósito e negócio com a minha palavra, mas na vida daqueles que são fiéis a mim. Não me agrado da mentira, não me agrado da falsidade, não me agrado daqueles que votam e não cumprem. Melhor fosse que não tivesse me prometido nada. Hoje o Senhor diz, estou me levantando, estou me levantando para julgar todos vocês que metem para mim. Por acaso, não sondaria eu o teu coração, Emanuele? Não sei que quando tu sai à noite, Emanuele, é para encontrar com o Eresvaldo. Ei, até quando vais viver assim? Tenho eu algo contigo? O chamado ministerial que tu colocou de lado por causa do adultério, da fornicação, da sujeira, desperta tu que dormes. Porque breve virei buscar o meu povo. E se vocês que se dizem meus filhos, que chamam pelo meu nome, não se consertarem, e não se limparem, eu virei, quando vocês menos esperarem, e vocês não terão parte no meu reino. Santificai-vos, diz o Senhor. Muitos de vocês têm se acovardado e olhado para trás, me dado as costas, só lembram de mim no dia da dor. Mas eu vos digo, aquele que me busca no dia do amor, eu o protejo do dia da dor. Aquele que me ama, na hora do choro, eu o Senhor preparo sempre festa para consolá-lo. Acaso você pensa que eu não vejo todas as coisas? Hoje eu te digo, te dou uma oportunidade de mudança. Olha quantos anos tu já perdeu. O burbo, quantos anos você perdeu, burbo? Está na hora de mudar de vida, não está? Está na hora de você entrar no plumo, meu filho. Hoje o Senhor diz, se você ouvir a minha voz batendo na porta do seu coração, não endureça, abra, deixa eu entrar, quero mudar a tua vida. Apesar de todos não quererem mais negócio contigo, dizerem que tu não tem mais jeito, eu ainda invisto em ti, diz o Senhor. Claudiane, Demetros, Orlando, Flaviano, tenho eu negócio contigo, volta ao primeiro amor, observa o lugar aonde caíste, ainda tem tempo para que tu possa retornar. Hoje assim diz o Senhor, não te lanço fora da minha presença, filha, não sou como os homens que julgam e deixam para trás. Não, eu te amo, do jeito que tu és. E eu estou de braços abertos esperando você, se acaso você me aceitar, se me deixar entrar hoje e fazer morada, vai ter festa na tua casa, festa de cura, de restauração, de restituição, festa de milagre. Eu te abençoo nesse dia e eu digo, não te dei espírito de covarde, mas de ousadia, de força e de vencedor. Hoje, querido, eu gostaria de desafiar você que me escuta. Você vai fazer um voto diferente, você vai fazer um voto pelo perdão da tua covardia e do teu pecado. Se você reconhece que tem errado com Deus, você vai trazer um voto no altar e vai dizer, Senhor, perdoa a minha covardia, perdoa os meus pecados escondidos, perdoa toda vez que eu não tive intimidade contigo porque eu me acovardei e enche-me do teu espírito. Deus, eu quero apresentar todos os votos que serão colocados no altar hoje. É campanha recebendo a chave da minha vitória e não tem vitória, Senhor, sem primeiro o altar está limpo, sem primeiro o altar está santificado e eu quero pedir que todos aqueles que reconhecerem, Senhor, que precisam de uma vida nova, de uma transformação para que a chave da vitória chegue na vida deles, eles possam ter o coração quebrantado agora. Hoje, eu vou imprimir o teu nome, o teu voto e eu vou colocar na mirra. Você não pode continuar sendo um homem, uma mulher covarde. Você precisa usar a coragem e a ousadia que Deus te deu. A conta do Ministério é Banco Santander, agência 0108, conta 130070194. O Pix é o CNPJ 40358-687000-56. Você vai enviar tudo no e-mail atendimento. atendimento.bispa.virginiarruda.gmail.com Não esqueça de cantar hoje a música comigo. Senhor, eu sei que tu me insondas gravada lá em Israel na prisão de Jesus. Também te convido a você se inscrever no Grupo VIP para fazer parte da minha mentoria e mudar a sua história. Para você se inscrever no Grupo VIP da mentoria, acesse o WhatsApp 011-999-84-9031. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda do Ministério da Palavra do Dia e eu tenho o convite para você. Está solteiro? Está solteira? Divorciado? Viúvo? Separado? Olha, Projeto Quero Casar da minha amiga Natália Varela em parceria com o Ministério da Palavra do Dia Quer Casar Você. Nós preparamos um curso, uma mentoria especial para você que mora em São Paulo. Dia 24 de agosto você vai poder participar conosco do Projeto Quero Casar em São Bernardo do Campo na sede do Ministério da Palavra do Dia. As inscrições são limitadas e você pode clicar aqui no QR Code agora ou clicar no link e fazer a sua inscrição por um valor simbólico. Nesse dia também um coffee break maravilhoso e sorteio de muitos brindes. Projeto Quero Casar levando você para o altar. Vem comigo que é só bênção. Yeshua Deus que salva Yeshua Deus que cura Mara Música